Ae corno manso, que susto Ai meu deus ele ta de 12 Fuguito Uma ova depois Três caras Eu aproximei só pra ver ali Porra Você é louco mano Quase morri velho, minha vida Caralho O efeito do que filho Que material que é feito a sua A sua vida Pra você ter ficado vivo nisso E aí E aí E aí E aí E aí Obrigado gente Beleza né Foi bom até mano Caramba mano Foi dois wipezinhos legal aqui agora Tá ligado Tudo bem que eu tava camperando Eu tava camperando Tá ligado Tava pra caralho Mas eu vou fazer o que mano Eu vou rushar em quatro cara Em três cara Eu não vou Eu vou deixar eles rusharem aqui Tá bom que já veio um bug aqui pra mim Ficou de brinde Tá Eu não vou pegar sniper não Vou de AKM mesmo AKM fez a boa pra mim nessa play Então eu vou de AKM Sim senhor É esse o fresco Eu vou jogar aí Eu vou tacar aí Tu segura Já que tu chamou a fera Tu aguenta Uma besta já Que merda Eu não vou direto Porque eu não sei quantos são Eu também não sou idiota Eu vou jogar uma smoke Porque aí Eu vou avançar pela frente aqui Se tiver cara Eu consigo parar na smoke Entendeu Ah o cara tá lá no carro Já vi já Segura a fera Segura a fera Cara eu não acho que eventos traga o gamer O Braulim Por que? Tipo Se você parar e pensa Se eu falar Ai nossa É Os eventos Eles afastam o jogador dos outros mapas Claro isso é verdade Você vê que quando que acabam os eventos Volta a achar a partida Mirama Volta a achar a partida São a rock e weekend Mas e se você parar pra pensar Cara já tem 5 anos de jogo Mano Fica a mesma coisa O evento ele tira a mesmice Tá ligado? De sempre Se você pegar mano O jogo é o mesmo É o mesmo jogo É o mesmo jogo Sempre 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 A mesma coisa De sempre O evento quebra um pouco Essa mesmice Essa parada de Nossa É a mesma coisa De sempre Caralho Quatro malucos Mirado em mim ali E por causa do evento Mano O jogo não é aquela Coisa enjoativa De sempre Aquela coisa repetitiva Ai buçanga Ai buçanga velho E deu mano E se Cara é porque eu não sei como é que tá aqui a situação Mano foda-se Bora Ainda bem que os caras É bom Tá ligado Dá pra me ir embora aqui de boa Sem perder Sem morrer Quer dizer A não ser que eles me acertem Um baita spray aqui agora Ou um belo tirão de sniper E um sprayzinho Mas Pô Nem queria um bug rapaziada A capa 3 nova Essas coisas O louco mano Cara Gente boa Veio Gente fina Fala ai rapaziada Fortaleceu Que louco Fala ai rapaziada 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 Abre o M, mano Eu vou pra safe, porque, né Melhor eu garantir O posicionamento Com o bug na merda assim mesmo Mas eu acho que eu vou tentar subir esse morro Olha a quantidade de bala que eu tenho Eu tenho que pegar um posicionamento bom E pra mim conseguir matar aquele cara da esquerda Que passou de carro, que tava sozinho Que pegou o drop Se eu matar ele, eu pego as balas, tá ligado Mano, tô indo pro meio da safe Ficar no meio da safe Nessa situação que eu tô aqui, eu fico cercado, tá ligado Então não vale a pena não Vou tentar pegar fogo na esquerda aqui Que aí eu fico na borda Tem 19 cara vivo ainda, velho O cara vazou, mano Mas eu vou avançar pra cá Até pra mim tentar limpar aqui a retaguarda Tentar ficar mais tranquilo Sem medo de morrer costa O cara parou ali Ele subiu pra cá Então deve ser ele ali, mano O cara que eu tava atirando Olha ele lá Olha ele lá mesmo Caralho, pegou capa, velho E agora? Fudeu, mano Fudeu, velho Mano, eu tenho que passar nessa casa Ver se eu acho 556, tá ligado? Se eu não achar 556 Rezar Pra eu encontrar algum loot Aqui no meio do nada O cara ele tava lootando Essa casa aqui Mas às vezes ele pode ter deixado Deixado bala, mano Não, na verdade eu acho que ele nem lootou, velho Ele me escutou e saiu fora Foi isso mesmo Ele me escutou e meteu o pé Tá bom que eu já pego smoke Essas coisas tudo É, não tem, mano Ali tá safe ainda, mano Mas a minha meta é pegar a full esquerda aqui Pra mim não centralizar, tá ligado? Eu não quero ficar no meio Porque tem muito cara vivo E como que aqui Opa Eu vim, hein, garotinho? Aí meu loot que eu queria Tem até a WM se eu quiser Mas eu não vou pegar a W não Vou ver se eu pego munição, velho Fechou pra cá E eu tô do jeito que eu quero Na borda da safe Tá vendo? Daqui eu pego uma baita visão Dos caras vindo de lá E se eu tivesse mais centralizado Eu não ia pegar Pode ser que apareça alguém aqui, ó Não é impossível, tá ligado? Os caras dão a volta Pra mim matar a costa Até porque os caras Tavam atirando Os caras que vai sair Ah, não O cara que tava a costa ali Tá solo Eu acho que é 4 ali E o solo Que é o cara do bug Vou esperar dar 20 segundos E aí eu faço a smoke aqui A smoke demora 40 segundos Tá ligado? Caralho, o spray no primeiro foi bonito, hein? Ganhei a partida Beleza, né? Tá bom Deu bom Rapaziadinha, mereceu like, hein, velho Já vai deixando um likezão aí, rapaziada No TikTok Pessoal do YouTube também Falta 44 likes pra 500, hein? Bora que bora E aí Basta 44 Legenda por Fábio Jr Laboratório Fantasma